A população da região da Santa Maria da Codipe, bairro Monte Verde, zona norte de Teresina, já não suporta a onda de violência. Por aqui, não tem hora para acontecer os crimes. Aqui está muito perigoso, está tendo muitos assaltos, bandido aqui não está tendo pena de ninguém. Eles vêm para roubar mesmo e não estão nem aí com nada não. Mão armada? Mão armada e tudo. Não tem hora, qualquer hora tem essas violências aqui na rua, morte, assaltos, essas coisas. Nessa hora assim, por exemplo, de manhã ainda você está indo buscar seus filhos na escola, é uma situação também que causa medo, né? É, com certeza causa medo. Muito perigoso tudo. Nessas imagens podemos observar um homem agonizando. Ele foi alvejado com um tiro no peito esquerdo na noite da última quarta-feira no bairro Monte Verde. É José Henrique Paulino Silva, de 21 anos. Estamos bem onde aconteceu o crime. José Henrique trabalhava aqui em uma banca de lanches. Ele vendia arrumadinho, aquela misturinha de comidas. Ele mora bem aqui em frente, neste sobrado, quando ele arrumava o material de trabalho para ir embora. De repente, ele se deparou com dois homens em uma moto, armados, que dispararam contra ele dois tiros. Apenas um atingiu a vítima, que acabou morrendo na hora. Tudo indica que ele tenha sido confundido com um garçom que reagiu a um assalto há algum tempo em uma pizzaria aqui da região. Mas, de repente, na hora do acerto de contas, os assaltantes se vingaram na pessoa errada. O corpo da vítima está no IML, à espera da liberação pela família, que se encontra em estado de choque com o que aconteceu. A gente está esperando a justiça, porque realmente isso aí não pode ficar impune. Não pode ficar impune, porque um jovem rapaz que tinha 21 anos de idade, tinha uma filha para criar, agora não tinha mais mãe. Inclusive, minha irmã tinha falecido há 10 anos. Falei 10 anos agora, dia 25 de fevereiro, que a mãe dele é falecida. Com certeza, situação ruim. Com certeza, situação ruim.